Você gosta de tecnologia? Tem espírito empreendedor? Já pensou em abrir seu próprio negócio? Então você tem que assistir ao Saiba Mais. No próximo programa vamos falar sobre startups. Esse modelo de negócio que permite que pequenas empresas cresçam rapidamente, mudando a vida de milhares de pessoas. Participe com a gente. Envie perguntas para o nosso e-mail programasnbr.ebc.com.br ou para o nosso WhatsApp 619-9645-7037. Então espera a sua dúvida. Até lá!